Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. E eu sou a Irina. E hoje nós vamos falar por que não existe mais gostosas nas propagandas de cerveja. Bom, não é de hoje que as pessoas nos pedem pra falar mais sobre ciências humanas. Só que a gente não é de ciências humanas, então a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente não conhece. Mas, porém, contudo, agora nós temos aqui a nossa própria e única representante das ciências humanas, a Irina. Finalmente, finalmente. Estamos na hora já. Então, Irina, por favor, se apresente. Oi, tudo bem? Meu nome é Irina Didier. Eu sou formada em publicidade e comunicação social, coabilitação em publicidade e propaganda. E ênfase em marketing pela Expoio de São Paulo. Eu tenho uma pós-graduação em estudos brasileiros pela FESP de São Paulo, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E eu tenho um mestrado em comunicação e consumo também pela SPM. Mas eu sou carioca. É verdade. Ela é uma carioca infiltrada aqui em São Paulo, morrendo muito com o frio que acontece neste momento na capital paulista. Sim. Quando a gente conversou pra ela fazer parte da equipe, ela me contou sobre o trabalho dela e eu achei genial. E ela tem uma percepção muito fina, assim, de como as coisas acontecem nas propagandas e como as pessoas percebem as propagandas, como isso foi mudando ao longo dos anos e como ela percebeu isso no trabalho dela. O que é aceitar, o que não é, o que pode, o que não pode, o que tem que parar, o que tem que continuar, o que tem que começar. Isso tudo tem uma ciência por trás, adivinha? É ciência humana? Achou que não tinha ciência na propaganda? Achou errado. Nossa, tem pra cara muito dinheiro em pesquisa. É, inclusive tem as pesquisas de marketing, né, que tem que ser feitas pra aceitação de produto, aceitação... Faz pesquisa de aceitação da propaganda também? Com certeza. Eu trabalho há 12 anos que eu trabalho em agência de propaganda na parte de estratégia de comunicação. Embora a gente não tenha uma cultura de pesquisa no Brasil na publicidade. Lá nos Estados Unidos, isso é tipo, tudo é medido. Mas é isso que eu ia perguntar, tipo, nos anos 80, quando tinha as gostosas e tal na TV, é que não tinha pesquisa ou é que a cabeça das pessoas mudou? As duas coisas. Mas eu acho que tinha pesquisa também, mas a pesquisa sempre foi meio tosca, assim, tipo, não... Só os homens bebem cerveja. Eu tenho um exemplo muito claro disso na minha cabeça, que quando você falava por causa da cerveja, eu lembrei. Quando lançaram a cerveja para a mulher. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Aquilo é um exemplo claro de que não existe racionalidade. Fala que eu borro o nome. Nossa, não acredito. Tinha uma cerveja com rótula da Rosa. Era a Rosa. E tinha uma rosa. Eu acho que vocês também devem saber disso. Existe um enorme potencial para o preconceito cegar as pessoas, inclusive, em relação a dados, né? Tipo, na história da cerveja, as mulheres... Eu não sei o número exato, mas as mulheres tomam 50% de cerveja no país. E isso era ignorado. As propagandas nunca eram voltadas para a mulher, né? Nunca. Nunca foi. A mulher era o produto junto com a cerveja. Com a cerveja, exatamente. E ela não precisa ser voltada para a mulher. Basta ela que ela seja neutra em gênero. Você não precisa fazer isso. A cerveja rosa. Mas simplesmente faça algo que converse com todo mundo. Exatamente. E não... Mesmo porque não se bebe com... Não é... Exatamente. Preciso dele, não é o cara dele. Ah, isso é real, gente. Bom, a minha pesquisa do Mestrada, ela foi sobre como nos últimos 12 anos foi mudando o entendimento sobre o que era aceitável ou não na propaganda que incluía mulheres, né? Então... Ah, é propaganda de qualquer produto. De qualquer produto. Aí, inclusive, é interessante que a gente pode falar sobre como é que a gente cria métodos científicos em ciências humanas, né? Porque é super complicado. É, não é tão simples quanto a gente que faz no laboratório, que a gente tem lá as nossas células bonitinhas, que a gente conta quantas tem e a gente faz todo mundo na mesma condição todos os dias e reproduz o experimento. Nas ciências humanas não dá. Não tem como você contar as pessoinhas e colocar as mesmas pessoinhas para fazer, né? Não, e uma coisa que eu morro de inveja, assim, que vocês falam assim, ah, você faz um experimento, aí você tem um resultado. Aí você pode, você publica aquilo e aí laboratórios de outras partes do mundo fazem o mesmo experimento e vem se enrola, né? Sim. Se as células da Laura fossem objeto da ciência humana, né? Na hora que reproduzisse o experimento num laboratório na França, as células iam fazer greve, ficar revoltadas, falar assim, não, a gente não concorda com isso. Queima carro na rua, quebra vidraço, a gente não concorda com isso também. Aí, se depois do laboratório da França você tratasse de fazer com as células nos Estados Unidos, elas iam pegar o que elas souberam do que aconteceu na França e iam reagir de forma diferente, então, tipo, é bem enlouquecedor, assim, porque você não consegue. Que da hora. É o meme, o contrário do que o aliens, é o humanos. Então, é bem complicado, é muito difícil você isolar variáveis e a gente trabalha com muitas variáveis, muitas mesmo. Como você cria? Qual que é o método? O primeiro impacto dessa diferença é que você vê que nas ciências humanas você vai ter muito mais pesquisas exploratórias, descritivas. Você vai descrevendo, porque o que acontece aqui pode ser diferente do que acontece lá. Você descreve um comportamento, numa sociedade, num nicho. E eles são diferentes ao longo do tempo, né? Essas coisas, elas ficam mais claras ainda no mundo do consumo, né? Dentro de ciências humanas, eu tô na ciência da comunicação e eu trabalho muito com a área de consumo. Por exemplo, você lança uma sobremesa na sua rede de fashion food e ela tem ovo maltinho. E aquilo vai ter um apelo. E se você ficar trabalhando aquilo ali, com o mesmo grupo, em algum momento isso vai parar de fazer efeito. Então, assim, até dentro do mesmo grupo, você não dá pra ficar falando ovo maltinho pra sempre, né? Em algum momento você vai ter que... Tem que mudar. Mudar. É porque as pessoas absorveram aquela mensagem, tipo, ah, tá bom, valeu, fala, né? E aí, próxima. Então, tudo que é inovação, depois de três anos, não é mais. As pessoas já absorveram, não tem mais como se trabalhar. Três anos é o número cabalístico ali ou é determinado por... Não, eu chutei 100%. Ah, tá. 85% das estatísticas são feitas na hora. Inclusive essa. 100% chutar. Não, porque vai variar de acordo com o que estão falando. É, exatamente com a categoria, né? Então, assim, esmalte de unha vai mudar numa velocidade maior do que planta de apartamento. Nossa. Olha. É muito... Não é? Não, inclusive eu acabei de mostrar pra ano, mas malte novo que eu comprei que tem uma lhama. E chama Lhama C. Ai, que coisa maravilhosa. Não, é muito legal. Não, eu entrei na publicidade por conta de trocadilho. Eu acho que trocadilho e jingle, eles não são mais usados pela propaganda. Tinha que usar. Jingle é usado sim, mas o povo não gosta. Mas aí que é a propaganda. Porque pega, né? É, exatamente. É maravilhoso. E tem uma ciência por trás, sabe? Sobre a progressão da música, ela é uma progressão que é uma melodia que é fácil de você guardar. As repetições, elas também são pensadas pra poder facilitar a memorização, tudo isso. Olha a ciência de novo. Esse é um argumento meu que, assim, quando às vezes você pega no caso de propaganda machista, muitas vezes a defesa da agência é, ai, a gente não tava pensando nisso. Ô, desgrama. Até o esmalte que a mulher tá usando é objeto de discussão na pré-produção do filme. Então, assim, você pode não ter tido a intenção. Mas, assim, não se coloque fora, entendeu? Porque essas coisas não são. A gente chega e grava. Na série que eu tava te falando, lá no Homens, o personagem principal, ele é de uma agência de publicidade. E aí acontece várias vezes de... Ele era o redator das propagandas, né? Acontece várias vezes, ele fazia a redação da propaganda e aí ele depois fala assim, puta, não, acho que não tá legal esse texto, tá meio machista, não sei o que. O cara, não, não, vamos gravar porque vai ser sucesso, porque não sei o que. Gravava, descia o pau na internet, não, porque é machista, porque é isso, porque é aquilo. E aí o cara, dono da agência, não, porque não sei o que é nada, porque estão falando da gente. Justificando, mas não mudando a forma de fazer as coisas, nem a forma de pensar, nem nada parecido. A minha forma de estudo foi exatamente isso. Como é que eu vou acessar esse problema, né? Porque ele é um problema complexo. Como é que eu transformo ele numa palaca de cultura? Uma das formas que eu fui entender foi isso, os discursos. Então, quais são as estratégias discursivas que se usam pra poder sair fora do assunto? Tipo, eu tô tirando o corpo, né? Isso que você acabou de falar, são alguns exemplos. Ele diminuiu a reclamação, ele diminuiu a incidência da reclamação, ele falou assim, ah, são poucas pessoas, isso não é representativo. Aí, tão falando da gente, então ele tá tentando inverter um pouco a situação. Ah, é propaganda pra gente, ó, tão falando da gente. Isso é uma tentativa de inversão. Então, eu usei alguns autores que estudam o discurso, acho que o mais famoso deles é o Michel Foucault. Eu puxei 100 estratégias discursivas diferentes e fui vendo como é que elas iam aparecendo ao longo de 12 anos. Aí, ao longo de 12 anos, onde? Então, na verdade, desculpa, você não pegou a propaganda, você pegou o que tinha por trás das agências mesmo, como as agências reagiram, tipo, o discurso pra justificar a propaganda. Eu vou começar a mostrar pra vocês o que é um drama de humanidade. Você precisa de um ombro? Muito difícil. O que que determina o que é uma propaganda machista? Depende todo de um contexto, né? Mas eu preciso? Você precisa estruturar isso. Aquilo que sexualiza, aquilo que transforma em produto, as mulheres, aquilo que rebaixa as mulheres. Mas como que você termina que aquilo tá rebaixando as mulheres? Isso. Mas esse já é um ótimo começo. É, não, eu entendi o rolê. Porque você tem que alencar vários fatores que são um problema pra você, que de repente pra mim pode não ser. E aí, dentro desses fatores, eu ainda tenho que, tipo, stratificar o... O que que é rebaixar? Rebaixar, mas sem usar como objeto sexual, tá ok? Usar como objeto sexual sem rebaixar, é possível? Quais são as combinações? A partir de que momento isso se torna inaceitável, ou isso torna uma propaganda machista? Tem uma outra coisa, é que assim, de onde eu vou tirar propaganda? Da minha timeline? Não pode. Não, porque essa timeline é totalmente enviesada. Você segue o lugar. Como é que eu vou fazer? Eu vou assistir 12 anos de TV? Qual TV? Qual propaganda você pegou? Todas as propagandas? Só de cerveja? A minha malandragem foi. Vou jogar pra galera. Porque, pra eu não ter que dizer o que que é uma propaganda machista, eu fui até o Conar e vi quais eram as propagandas que estão sendo denunciadas. As propagandas que são consideradas pelo público machista. Considerando que eu vou fazer um recorte das propagandas que foram denunciadas no Conar. Porque tem gente que reclama no Facebook, mas não vai no Conar. É um bom parâmetro, porque quando a pessoa vai pro Conar, quer dizer que tá incomodada. Exatamente, foi isso que eu falei. Eu falei, não, se o ser humano perdeu tempo de ir lá escrever uma reclamação e aquilo virar um processo, é porque realmente é que a gente tá engajada. Foi malandra. Foi malandra. Eu me retirei do processo de definir o que é machismo. Porque você inclusive poderia colocar um viés pesadíssimo na sua pesquisa, porque você avaliaria só as propagandas que você acha machista. Obviamente existe uma literatura sobre machismo e o que configura o machismo. Eu poderia aplicar isso, mas aí a gente entraria numa outra coisa, que é qual é a amostra que eu vou pegar pra poder estabelecer daquilo que é machista. Sim, a partir do momento que tem uma definição, ainda assim não é fácil de pegar propaganda e você falar, olha, isso é machismo, machismo é isso. É muito mais fácil você tirar a sua subjetividade mesmo. Tirar o seu da reta, no caso. O seu da reta e vai pro Conar. A publicidade, ela tem uma ligação muito forte com o público. Então, inclusive uma das coisas que antigamente se usava como desculpa pra esse tipo de publicidade era o que o público quer. Então assim, eu já começo desconstruindo isso. Cara, as pessoas estão reclamando no Conar. Então assim, o público não quer. Exatamente. Pelo menos parte desse público não quer. Você já mete o pé na porta aí, falando, ó, tô pegando o que o próprio público tá reclamando, não é nem eu. Existe literatura que eu poderia estabelecer, mas eu entraria no problema da coleta, que é da onde eu tiro as propagandas que eu vou depois selecionar quais são as machistas. Eu teria que ter um conjunto muito grande de coisas. Aí saindo um pouco do meio acadêmico, indo pra, digamos, uma pesquisa de mercado, mas que ela tem um rigor bem acadêmico. Tem uma mulher que se chama Isabel Aquino e ela trabalhava numa agência que se chamava Reds e eles faziam um estudo todo ano que se chamava Todos, com um X, assim, Todes. E aí eles tentavam verificar a presença de diversidade na publicidade. Como é que eles podem fazer isso? Eles estabeleceram uma semana no ano em que você não tinha nenhum evento promocional muito forte, tipo, Dia das Mães, vai ter mais mulher presente nos anúncios, sabe? Tipo, o Natal vai ter mais família. Então, assim, eles pegaram uma semana que eles tentaram assustar mais nada, assim, né? E aí eles colocaram uma empresa de check, que é a galera que vai puxando. E aí eles puxam, tipo, todos os anúncios que passam em quatro canais abertos, sei lá, dois de TV a cabo, tem que... Que trampo. É. E aí isso gera uma amostra de duas mil peças publicitárias e aí eles têm que ir na mão, assim, tem uma pessoa negra, tem uma mulher. Essa pessoa negra é a protagonista? Sim, não. O que que faz o protagonista? Eu era acadêmica, sem dinheiro, não tinha como fazer uma coisa dessa. É. A gente faz o que a gente pode com o recurso que a gente tem, né? É um recorte diferente, entendeu? Ali eu tô pegando as propagandas que o público achou ruim a ponto de até o canal reclamar, entendeu? Ah, mas e aí? Mudou ou não mudou? Mudou muito, mas aí eu não estudei as propagandas. É a segunda pegadinha. Aí eu tenho que estabelecer o que que é um processo que reclama de machismo na propaganda. Quem sou eu pra dizer o que que é um processo que reclama de machismo na propaganda? Não é tipo a Anvisa, que botou uma reclamação, uma reclamação e pronto. Não, entendi. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo do que machismo na propaganda. É muito treta, é muito treta. Então, eu peguei os últimos 12 anos quais eram os processos que reclamavam de machismo na propaganda. Como eu sei o que é machismo na propaganda? Bom, eu li um monte de coisa e aí eu decidi que o meu parâmetro, e eu descrevo o meu parâmetro. Se você quiser discordar, a gente pode conversar sobre o meu parâmetro, mas ele tá lá descrito. Entendi. Então a gente tem uma base objetiva. Você fez em cima daquilo. E aí, tipo, a partir daí, seus dados são verdade para aquele parâmetro. Isso. Então, assim, pra mim era, eu selecionei todos os processos que continham as palavras. Machismo, discriminação associada à palavra mulher, sexismo. Aí eu fui estabelecendo quais eram as palavras-chave que iam determinar quais são os processos que eu vou analisar. Você lembra quantos você selecionou? Tipo, 140. É bastante. É bastante. É bem específico, né? Se você for olhar que é bem específico, tem que ter tal palavra, tem que ser diferente, tem que ser tal contexto. É bastante. É bastante. E teve 12 anos. É porque eu queria ver uma diferença temporal. Até por isso que eu estabeleci isso aí dessa forma. Porque quando eu fui fazer a minha pesquisa inicial de ver o que que estavam falando sobre isso no meio acadêmico, tinha muito artigo e muita coisa produzida sobre, assim, alguém fazendo esse conhecimento básico, que é pegar uma peça e falar, por que que ele é machista? E dizer, essa peça, ela é machista, porque ela mobiliza uma imagem de mulher que tá restrita à casa, que tem papapá, papapá, papapá. Como eu vi que isso tava amplamente feito, eu falei, bom, tem muita gente descrevendo. Então agora eu quero fazer uma coisa em que eu sistematize todas essas descrições, pra gente ver se a gente consegue avançar no conhecimento. Aí você vê essa mudança temporal, e aí você colhe esses resultados, e aí tem aquele papo assim, a inhumana não serve pra nada, vai ficar avaliando banheirão no público. Pra que que você quer saber? Você pode pegar esse conhecimento e aplicar na área da educação, na área da comunicação, na área do marketing. Evoluiu, como mudou? Tem toda essa ciência por trás, então algo mudou. E o que contribui são estudos como esse. Mas tem duas pegadinhas. Uma é assim, eu não analisei as peças, porque... Ah, enfim, entrava em outras coisas que eu não queria estudar. Uma das coisas que eu queria estudar é o discurso. Então eu não estudei as peças, eu estudei os discursos que tentam entender se aquelas peças são aceitáveis ou não, tá? Então eu peguei o processo que tava dentro do Conar, tinha lá a defesa da agência, que quase sempre era ridículo. Vimos cada coisa horrorosa. E aí eu fui vendo a deliberação do Conar, e como é que eles construíam o discurso deles em cima daquela deliberação. pra entender o que o campo entende sobre aquela propaganda. Não, perdi. Não, perdi. Ao invés de pegar só o que as agências falavam, ela também avaliou o que o Conar tinha a dizer sobre aquilo, a posição do Conar. O Conar, formalmente, ele é uma ONG, ele nem é nada tipo governamental nem oficial. E aí ele é formado por diversas associações de propagandas. Tipo assim, a associação das emissoras de TV manda duas pessoas, de revista manda duas. E isso forma o conselho do Conar. Então, como o Conar é feito pelos próprios publicitários, publicitários de poder, pessoas que têm bons carros, eu considero que ele pode representar o que os publicitários em geral pensam sobre um assunto. E essas pessoas foram mudando ao longo dos anos. Então, isso você vê um reflexo na mudança das pessoas na resposta do Conar. E do campo de forma geral. Porque como ele é feito pelas pessoas e por pessoas poderosas dentro do campo, da área, eu considero que ele é representativo daquela amostra geral de pessoas que são os publicitários. Todo mundo do mesmo campo vai procurar os mesmos troféus. Troféus? Troféus. O mesmo troféu. Então, no caso de vocês, todo mundo vai procurar um látice quilométrico. E o látice quilométrico que é da hora. São os sinais de distinção que só funcionam para aquele grupo. Você me mostra um látice quilométrico para alguém que não é do meio acadêmico, essa pessoa vai fazer... Não tem sentido nenhum. Só que tem sentido dentro daquele campo. Tem nenhum. E aí os publicitários vão ter um campo e como esse Conar é feito de publicitários e de publicitários que estão em boas posições, eu considero que ele representa bem o que os publicitários em geral pensam. Não, tem que ter um recorte, senão você não vai conseguir fazer nada, né? Eu não vou perguntar para 100% dos publicitários. Não existe isso. Então, aí eu fui vendo o que o Conar falava e fui vendo como é que as estratégias discursivas do Conar para condenar ou absolver as peças foram mudando ao longo dos últimos 12 anos. Então, no início, eles faziam muito, assim, a negação seca. Que era... Ah, não, nada a ver. Tipo, você pega os 12 anos atrás, todos os processos... Nada a ver. Valeu, falou. Nada a ver. Tem que denunciar isso aí! Aí depois eles começaram... Provavelmente eles acharam que não pô, começou a fiscalizar. A gente lamenta muito que a consumidora tenha entendido errado. O quê? Aí depois eles começam... Aí você vê que as coisas vão ficando mais... Mais elaboradas e mais suaves. Essa resistência à mudança, ela vai começando a se suavizar. Isso vai mostrando que o campo já está começando a ceder na pressão dos consumidores. Então, eles começam a falar assim... Este relator não acredita que essa propaganda é machista. Então, o cara já deu uma... Em vez de falar assim, não, nada a ver, entendeu? Então, já mudou. Já mudou o discurso. Aí, no final, eles já estão trazendo evidências, eles estão fazendo uma discussão... E condenando a gente. Ah, é, também tem isso, né? Porque o número de condenações vai... Foi aumentando. Foi aumentando. É por isso que não tem mais gostoso na propaganda desse vídeo. Olha só que plot twist! Não é nem a cabeça dos caras que fazem a propaganda que mudou. E nem a cabeça do povo. Você avaliou quem avalia as denúncias. Olha aqui. Porque, em último caso, são essas pessoas que decidem o que é aceitável ou não. Então, uma decisão do Conara, ela acaba tendo algum peso, nem que seja simbólico. Como é que eu faço pra sair dessa situação em que as pessoas falam assim... Não, mas isso é o que aquele cara pensa. O que eu fiz? Eu peguei 12 anos. Eu falei, gente, 12 anos de processo não pode dizer que é um maluco, né? Muita coisa é diferente. Não sei o cara, só tem maluco, né? O que tem no conselho representando, só tem mulher. O que é uma descoberta. E ela é significativa. Só tem gente maúca. Temos uma descoberta. Temos uma descoberta. Principalmente na área de antropologia, na área de sociologia, tudo você pega em massa. Porque aí você começa a descaracterizar essa coisa de... Ah, mas é o fulano. Não, mas mil pessoas não pode ser, tipo... É algum padrão. É algum padrão que você tá encontrando. Você pode até discutir por que esse padrão existe. Mas, assim, o padrão existe. Eu quis terminar a minha dissertação, inclusive, dando algum direcionamento, né? O que fazer com isso. É. A verdade é que não é necessário. Você pode chegar numa conclusão e tá tudo bem. Depois vem outra pessoa, olha aquela pesquisa e pensa o que ela pode fazer com isso. Só que eu sou publicitária, então eu não gosto de deixar muito espaço para as pessoas decidirem sozinhas. Eu já direciono o que eu quero que elas façam. Compre isso daqui. É mais legal. Então, no final da minha dissertação, eu mostrei que na Inglaterra, eles têm um órgão que parece muito com o Conar. O Conar, inclusive, foi a inspiração do Conar brasileiro. E lá eles tiveram o mesmo problema. As pessoas começaram a se enfurecer com as propagandas machistas e começaram a reclamar um monte. E aí, aqui no Conar, o que a gente teve? As denúncias ficaram vindo, o Conar ficou julgando e ele começou a condenar um pouco mais algumas coisas. Há alguns anos atrás, eles estabeleceram algumas regras explícitas. Então, assim, propaganda alcoólica não pode, não pode em menor de 25 anos, ninguém pode beber. Ninguém pode tomar, eles nunca tomam. Eles nunca tomam, eles só ficam... Não, isso é verdade. Isso é de uns anos para cá. Dez anos atrás, você tinha. Tanto que tinha aquele do... lembra do... Que ele tomava, é... Não pode mais. Não, isso é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. Eles colocaram explicitamente, cara, modelos não podem ser usados como objetos sexuais, né, pra causa de bebida alcoólica. Não que possa nas outras, né, mas enfim, mas explicitaram. E é sempre bom estar explícito, sabe? É, o óbvio tem que ser dito. É. Tem que ser dito. Não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui. E se aparecer em outro lugar, vai ter outra regra. Não pode fazer isso aqui também. É. Não, e tem que ser... tem que funcionar assim, porque a regra tem que ser a liberdade. Né, a regra tem que ser a liberdade. A gente só pode restringir a liberdade quando a gente tem evidência de que aquilo ali não é legal. Então, eles só colocam a partir do momento que vê que não é legal. E aí, a gente chega nesse ponto que é o que faz com tudo isso. Lá na Inglaterra, o Conard lá, teve uma outra postura. Eles contrataram uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. E aí eles fizeram um grupo de discussão com o consumidor. E eles começaram a entrevistar um monte de pessoas na indústria e em ONGs que trabalhavam com questões de gênero. pra poder tentar entender qual é o efeito que a propaganda pode ter nas relações sociais das pessoas com minorias. Lá também começou com uma questão das mulheres e aí eles ampliaram pra todas as minorias. E aí eles publicaram um report, um relatório de 120 páginas, tá no site deles até hoje. em que eles vão mostrando ponto a ponto todas as pesquisas que eles fizeram sobre os efeitos que a propaganda pode ter na relação entre pessoas. Hum, que da hora. Que legal. É bem interessante. E aí no final, eu acho que é super sensato. Eles falam assim, olha, a gente não tem informação contundente que demonstre a certeza de um efeito negativo de você apresentar, sei lá, mulheres sexualizadas na propaganda para as mulheres. Porém, temos evidências que sugerem que isso pode ser negativo e também temos evidências que deixam claro que tem efeitos com certeza positivos de vocês mostrarem minorias em situações que não sejam discriminatórias ou que não sejam clichês assim, sabe? Minimizadas, né? É, ou então, sabe, essa coisa tipo, sei lá, o japonês do pastel, sabe? Essa coisa do... Os estereótipos. Os estereótipos, isso. Então, eles falaram, olha, baseado no fato de que a gente tem evidências que com certeza é positivo você mostrar minorias fora do estereótipo e que talvez seja ruim, você mostrar minorias em lugares estereotipados, a gente acredita, então, que a melhor decisão é banir todo tipo de estereótipo. E lá na Inglaterra, eles tomaram uma decisão muito mais radical. Eles deram um ano para a gente se adequar. Fizeram muito trabalho de conversa, de falar sobre o assunto e agora no início desse ano eles declararam que está banido todo tipo de anúncio que coloque assim, uma menina dançando balé para poder falar, uma mulher fofinha, sabe? Tipo, você não pode botar um menino dançando balé e sendo ridicularizado por isso. Caramba. Ficou realmente bem completo. Ficou completão, foram bem mais longe do que qualquer coisa que a gente tenha feito aqui no Brasil. Se fosse aqui, eu chamo de público, mas é na Inglaterra. Lá não tem propaganda de mulher andando de bicicleta feliz com calça branca menstruada. Ai, gente. Se alguém fica feliz quando está menstruada, pode deixar um comentário aqui que a gente quer saber, a gente quer conhecer você. Quero conhecer você, um ser único. Mas é muito louco, né? Porque a gente não fica feliz, mas se atrasa, a gente fica menos feliz ainda. Esse é um outro problema. Não estou reclamando. Não estou reclamando, viu? Olha, como é um outro... Mas tem uma coisa maravilhosa que eu ouvi, sabe? A maior parte dos anúncios... Eu não sei se isso é 100% verdade, tá? Mas uma fofoca que eu ouvi é que muitos anúncios de calcinha é a bunda de um homem. Porque eles não têm celulite, então é mais fácil ter a bunda perfeita. Olha... Estou chocada. Mas faz sentido. Porque ou tem que ser uma mulher muito selecionada, porque tem mulher sem celulite, mas tem que ser uma mulher. Nossa, mas até a genética dela tem que ser muito foda. Existe, mas olha, tem essas mulheres por aí que tem que caçar. É mais fácil achar um homem. É verdade. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu amo essa história. E aí outra coisa que me falaram que é isso, é o homem que vai fazer anúncio de cueca são os menos dotados. Tá lá. Pra não chamar atenção, entendeu? Ficar uma coisa mais discreta, assim. É muito mais fácil você pegar a foto mais próxima do que você quer do que você pegar um berinjela e depois ter que ajeitar aquilo tudo no Photoshop, né? É mais fácil pegar um maluco que seja... Menos dotado. Humilde. Humilde é ótimo. Se você gostou, curto. Já deixa o like aí, porque assim, pode ter mais vídeos como esse. Pode ter mais vídeos como esse. Só quando eu sou a fã. Nossa, a gente podia fazer um vídeo na Barbaridades do mundo publicitário. É, é, é. O Pesca Barbaridades. A gente talvez seja expulsa do teu YouTube depois disso. Ah, é, pois é. Não, mas tudo isso eu não se sente bosta, né? Não, não é. Não, não sei. Não sei. A gente não sabe. Talvez a gente possa ser expulsa do YouTube. Melhor não. Bom, mas em resumo, então, isso mostra como uma pesquisa rigorosa na área de humanas tem o poder de influenciar e de mostrar, fazer um recorte da sociedade e modificar a sociedade a partir dali, né? A pesquisa, assim, como no caso de vocês, a pesquisa, ela oferece bases objetivas para modificar... Então, a partir do momento que você tem aquilo ali mapeado e você vê como é que mudou ao longo do tempo. No meu caso, eu estudei as estratégias discursivas. Então, a minha esperança é de dar base para que as pessoas consigam reconhecer padrões de discurso que tentam resistir à mudança. Não, mas assim, é muito prático isso. Porque, vai lá, no Natal, você vai falar com o seu tio terraplanista. Aí ele vai falar assim, é, mas isso é a sua opinião. Aí você fala, puta, eu conheço essa estratégia. Aí ele vai falar assim, não, mas isso eu li o fulano que falou. Esse, puta, argumento de autoridade. Acho que uma das coisas muito paralisantes que a gente tem é que a gente tá vendo esses discursos absurdos com lógicas surreais e todo mundo fica meio... Cara, que merda é essa? E quando você vai depurando aquilo ali em estratégias discursivas, você vai entendendo o que aquele cara tá mobilizando e aí você consegue agir melhor porque você tá entendendo melhor o que ele tá fazendo. Porque eu não fui tão longe assim, porque eu não dava, né? Então, você tem que fazer uma foto pequena pra você ser mais preciso e objetivo. Mas a minha ideia é meio que dar esse mapa pra você ler discursos surreais e você começar a identificar, ah, então isso daqui, ele tá fingindo que isso é uma amostra não-representativa. Aí, na hora que você saca isso, você fala assim, não, mas isso daqui é representativo por causa disso e disso daqui, ó. Que aí vai entrar no outro assunto, né? É. Entra um pouco no outro assunto do que você falou. O quadrado é lógico. No próximo vídeo. Ó, mas um bom vídeo, pra mim o melhor exemplo foi assim, ó. A minha mãe falou assim, ah, nossa, tá muito mais quente, papapá, papapá. Aí teve um ser humano que virou e falou assim, ah, mas isso é a sua percepção, né? Aí eu lembrei lá do meu tabelão de 100 estratégias discursivas e falei assim, é, não, é a opinião dela que tá baseada em dados objetivos. Você viu o que ela falou? Ela falou sobre o mercado, começar a vender. E na verdade a gente tem instrumentos pra medir isso, que chama termômetro. A gente consegue pegar uma série histórica e ver que o termômetro que marcava no dia 18 de janeiro de 2019, ele marcava a temperatura, que ele não marcava, 18 de janeiro de 79, inclusive a gente consegue fazer isso ao longo das últimas décadas e ter... Calma aí, gente. Mouse. É porque eu coloquei um dispositivo aqui dentro. Ah, o que que é? De quê? São as minhas pulseiras. Pra fazer só o volume no lugar certo. Mas enfim, mas aí finalizou... Então aí, eu falei assim, ó, tem um instrumento, então, objetivo, que se chama termômetro, e a gente consegue ter informações objetivas pra poder pegar as últimas décadas e fazer uma comparação. Na verdade, no último século de fazer comparação. E por que que eu consegui falar isso? Porque eu já tava manjando quais são as estratégias discursivas que as pessoas usam pra resistir a mudanças. Então, como eu já entendia o que que tava acontecendo ali, eu consegui agir de maneira mais... Mais efetiva. Mais efetiva, exatamente. Pra não... Pra debater sem perder a pessoa. Basicamente isso. Pra... É, você não pode chegar incisivo. Isolar a pessoa. Igual você vai falar com o terra planista, você não pode falar, você é um burro, não foi na escola, qual a aula de ciências? Você tem que... Tem que apresentar os argumentos, igual ela fez com a questão... Tem que debater e jogar curiosidade. Ah, o que que você pensa assim? Ah, mas tem esse dado aqui. Ah, mas tem esse outro... Ah, então, vamos, né? Você constrói o... Isso, né? É o debate. Você constrói junto com a pessoa. Desenvolver técnicas de desradicalização. Então, como é que você vai trazendo a pessoa de volta pro bom senso? Já precisa disso. Ficar todo mundo tão radical, dos extremos, tão polar. O que o Carl Sagan fala muito é a questão da pessoa criar a própria realidade. Então, ela assimila e ela reproduz a informação que faz sentido na realidade, no contexto que ela vive. E ela tem uma realidade simples e estável. Exatamente. Então, ela cria a própria realidade. E isso é uma coisa que pra gente é muito difícil de mudar, porque pra gente mudar a opinião dela, a gente tem que mudar a realidade dela. E aí, mano, é surreal você conseguir fazer isso. E aí, de novo, o poder da comunicação. Ah, agora eu entendi! Gostei. Mano, foi muito de hora. Aprendi muitas coisas. Deixa eu ver aqui. Tá bom pra vocês? Uma hora e outra de duração? Nós temos quatro turulas de duração. Então é isso. Eu me ferrei com essa edição. Vou parar por aqui, senão elas não param. A gente não pode falar. Então, comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos com a Elina. A gente nesse estilo bate-papo, né? Com vídeos novos assim, se você curtiu, já deixa o like aí. E comenta também o que você quer. Qual o tema? Não, porque agora temos pessoas de humanos, agora elas perguntam tudo. Elas perguntam tudo. Pergunta. Aí veio um tema cabeludo que a Elina vai ser o mesmo. Então tá bom, é isso aí. Gente, é isso. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau. Eu vou realmente gravar de calça pijama, foda-se. A gente pode fazer todo mundo assim. Tipo gostosa de proponimento secreto. Pode ser. Gostei. Ou assim. Faz todo sexo. Tchau.